Já tá aí sentadinho esperando o café, né? Tem coisa melhor que começar o dia num lugar maravilhoso, num dia sim, um bom café da manhã. Especial. Ah, uma delícia. Que lugar lindo. Que jardim lindo. Ó, tá autorizado a filmagem. Tá autorizado a filmagem? Sim. Elas resolveram querer ficar muito famosas. Não pegou água, né? Cadê? Ah, essa aqui. Ó, a Anitta que apareceu na televisão. Cadê a Anitta? Oi, Anitta. Dá um oizinho. A Anitta vai fazer café da... Eu quero que você vire estrela. Fala teu nome pra gente. Anitta. Ah, legal, Anitta. E essa aqui é a casa da sua avó, é isso? E como é o nome da sua avó, Anitta? Vovó Sônia. Vovó Sônia. E da sua mãe que tá ali, ó, fazendo o nosso café? Chapeleiro Malu. Tadinha, não. O cabelo dela é igualzinho o Chapeleiro Malu. Uma das coisas legais aqui na pousada é justamente isso, esse clima. É como se eles tivessem... É como não. É, né? É assim, né? Eles nos convidaram pra ficar na casa deles. Tudo é compartilhado, a gente faz parte da família, digamos. É muito bacana. Café da manhã, todo mundo junto. Ontem eles nos convidaram pra almoçar. Bom dia! Ficamos batendo um papo até quase, acho que umas 3, 4 horas da tarde. Um almoço rápido foi ontem, né? Foi bem rápido. E emendado com o café da manhã. Exatamente. Que já foi emendado o café da manhã. Logo em seguida saiu aquele cafezinho da tarde, só porque, né? Pra não deixar quebrar o ritmo. E aí, assim vamos. Só regando pro jantar. É. Só. Mas muito legal, gente. Ó, vale a pena conhecer. Muito bacana. O pessoal é muito astral. Você se sente em casa. Casa Cacau. Anotem esse nome porque vale a pena. É muito bacana. O problema é que a Sônia não deixa a gente fazer mais nada. A gente fica só batendo papo, comer e bebendo. Não, hoje você vai trabalhar. Ah, hoje eu vou trabalhar? Então tá bom. Muito show essa casa, né? Legal, a casa da Sônia. A última vez que eu falei de TV, eu falei em cima, que legal. Não, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um ar bem gostoso aqui. Tudo é gostoso, né? A decoração é legal. O lugar é bem bacana. Que massa. Bacana. Gostei desses quadros. Que bonito esse aqui. Salve de TV. E... Tudo de muito bom gosto. Tudo de bom gosto. Tudo simples e bacana, né? Você sente a vontade. É muito agradável. Ah, e assim, a Sônia é uma querida, né? Muito querida. Muito, muito mesmo. Ela, a filha, a neta, uma figura, né? A Anitta é muito querida, muito fofinha, Anitta. Sim. A família é muito legal. A gente realmente tá se sentindo em casa. Tem sido muito bacana mesmo. Esse lance da cozinha, ter uma abertura direto pra área comum ali, né? Aham. Aqui é onde tomamos o nosso cafezinho da tarde, batemos papo. Uma cozinha bacana. Com um visual super legal aqui da área externa. Nossa, o lugar é uma delícia, gente. O lugar é realmente uma delícia. Venham, conheçam Casa Cacau. Muito bacana. Muito, muito bacana. E o Marcelo segue ali editando vídeo. Oiê. Tudo bem aí? Olha o que eu tô fazendo. Editando vídeo, só pode. Editando vídeos. Nós estamos com vídeos bem atrasados. É, tem que dar um dado. É normal. Me consola aqui conversando com a galera aí que também faz a mesma coisa que nós, de outros canais. Todo mundo tá bem atrasado. Não tem esse jeito, né? Aham. Só na mordomia, né? Ah, depois do almoço nada que eu vou tirar a mão. Dá uma descansadinha. Mas eu nem tô dormindo, eu tô lendo, ó. Só na vida boa. Tô lendo um vídeo bem legal de um casal de viajantes que deram uma volta para a América do Sul de bicicleta. Qual o meu nome? É, Sueños de Ruta. Sueños de Ruta. Isso. Você pegou emprestado lá com a Renata, né? Aham, eu preciso devolver isso pra ela. É. Pô, é gostoso o ambiente aqui, né? Nossa, é uma delícia. Meu, é tudo de bom. Tudo de bom. Hoje de manhã eu só tava batendo nessa janela aqui. É super gostoso mesmo. Aqui dá pra ver o jardim. É cheio de passarinho aqui. Muito, tem muitos pássaros aqui. É bem legal. Às vezes eles vêm aqui na janela. É a minha passarinha. Noite é muito legal. Muito top. Ah, Paraty é tudo de bom. Paraty é tudo de bom. O mais legal da cidade é isso. Tudo é bonito, é gostoso. É o sábado. É fora de temporada. Fora de temporada. Tem movimento. Tem gente na rua. É bem legal. Eu adoro Paraty. Você vai passando pelos casarios e tem milhões de bares e lojinhas. E tudo fica aberto até tarde. E você vai passando pelas portinhas e tem jazz rolando. MPB. Só som de qualidade. E tem esse gatuninho aqui. E tem essa gatuna aqui também. E tem esse gatuninho aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto